Gente, vamos embora. Milhões de estudantes já iniciaram a contagem regressiva para fazer a prova do Enem, o exame nacional do ensino médio. Prova marcada para os dias 3 e 10 de novembro e a principal porta de entrada dos jovens para a universidade. Hoje em dia, né André? E nessa reta final dos estudos a gente sabe que o nervosismo é grande, então os professores dão dicas de como obter uma boa nota no teste. O segundo semestre está aí e com ele a preocupação com o Enem. Aquele friozinho na barriga já começou a aparecer. Não tem jeito, tem que tentar manter a calma, mas é difícil. Um pouco de nervosismo, ansiedade e um pouco de pressão da família. Mesmo quem já tem experiência no assunto, fica nervoso quando vai chegando o fim do ano. É o caso do Felipe, que vai fazer a prova pela quarta vez. A gente sempre acaba ficando, né? Mas conta sempre a preparação do ano em todo, então a gente espera que no dia da prova tudo fique bem. A gente faz preparação psicológica também para ficar tranquilo no dia, né? As provas do Enem serão nos dias 3 e 10 de novembro. Até lá tem pouco mais de 3 meses. Ainda dá tempo para se preparar. É preciso planejamento e disciplina. E principalmente, agora é hora de treinar algumas técnicas fundamentais e que fazem a diferença depois. No processo de seleção, o exame usa o cálculo do TRI. Mas o que é isso? Teoria de resposta do item. Eles vão avaliar o que você acertou, obviamente, mas quais questões você acertou, quais você errou, que geralmente o pessoal fala que é um sistema anti-chute. Na verdade, é um sistema bem coerente para avaliar justamente se o aluno foi estratégico. Um aluno que, por algum motivo, ele se perdeu na organização do tempo, ele pode errar uma questão fácil. O TRI detecta isso. Ou seja, tem que ser estratégico. Faça as fáceis, depois as intermediárias e daí finaliza a prova com as questões mais complexas. Outras dicas importantes são fazer os simulados, estar em dia com os temas atuais e cuidar da saúde. Tudo isso ajuda e muito a manter a calma. Enem é muito prova de resistência, então acho que é muito do seu controle emocional. Você estuda o ano inteiro, então lá você só tem que ter a consciência de que você fez o seu melhor durante o ano e de que você está lá preparado e que vai dar tudo certo.